Resumo do desempenho do Galaxy S24. Aqui no Asphalt Unity, né? O jogo aí sofreu algumas atualizações, ficou um pouco mais pesado. Mas mesmo assim, com gráfico em alta qualidade, 60 FPS, ele rodou muito bem. Aqui no Carrex Street, né? Um jogo bastante pesado também. Ele conseguiu rodar muito bem ali com gráfico no nível 4, 5, 6. Claro que no nível 6 ali, né? Já ficou bastante pesado, mas dá pra jogar sem problema nenhum também. Aqui no Rocket League, rodou sem problema também, com gráfico no alto. Com grama de alta qualidade também ligado, sem problema. No COD Mobile, com gráfico no muito alto, travado em 60 FPS, também rodou muito bem. Também tem o modo ali do FPS máximo, né? Com gráfico no médio, rodou ali entre uns 70, 90 FPS. Aqui no FC Mobile, com gráfico tudo no máximo, também rodou muito bem. Ali 60 FPS. Mesma coisa aqui no eFootball e no Dream League. No eFootball aqui tava sobrando bastante, inclusive. No Dream League, durante a gameplay ele roda em 60 FPS. Mas durante ali o replay, algumas gravações ali do jogo, fica travado em 30, mas também rodou muito bem. Aqui no Minecraft ele também roda muito bem. Com a escala de renderização no máximo, com bolhas elegantes ligado, nuvem ligado, enfim. Eu só recomendo aqui você bloquear o FPS em 60. Até porque se você deixar ilimitado, vai ter muitas variações e fica esquisito, né? Então recomendo travar em 60 para ter mais estabilidade. Já aqui no Fortnite, ele rodou muito bem ali com gráfico baixo, médio. Também com gráfico no alto. Já com gráfico no épico, né? Já ficou um pouco mais pesado, mas mesmo assim também deu para jogar. Enfim, é um jogo bastante pesado para celular. E só de dar para jogar aqui com gráfico no alto, muito alto, já é muito bom. É claro que é um jogo mais online, né? Então recomendo deixar ali entre o gráfico médio e alto ali para ter mais estabilidade. Já aqui no Free Fire, também rodou muito bem. Com gráfico no ultra, tudo ligado, sombra ligado, sem problema nenhum. Já no Code Warzone, no máximo que está disponível para o S24, também rodou muito bem. Ali sempre acima de 60 FPS. É claro, como é um jogo mais competitivo, se você quiser alcançar ali os 90, 100 FPS, recomendo deixar no médio ou baixo. Mas também dá para jogar muito bem com tudo no máximo que está disponível aqui. Já aqui no Wild Rift, tanto no modo 60 FPS, que dá para colocar no super alto. Ou aí no modo 120, né? Que limita algumas opções gráficas. Dá para jogar muito bem. Inclusive aí no modo que fica ali no médio, alto, né? Ele fica liberando os 100, 120 FPS, o que é muito bom. Já aqui esse trio de jogos, né? Genshin Impact, Honkai e o Zenless. Eles possuem um perfil gráfico ali muito próximo. São bastante pesados, né? E aqui ele conseguiu rodar muito bem ali com gráfico médio e alto. O Genshin Impact e o Honkai. Inclusive nesses dois aqui dá para arriscar o gráfico muito alto. Que ele vai conseguir segurar ali acima de 35, 40 FPS. Sem problema. Já aqui no Zenless, é um jogo bastante pesado aí, recém-lançado. E eu percebi certa dificuldade para ele rodar ali com gráfico tudo no máximo. Mas dá para jogar. Ele fica sempre ali acima de 30 FPS com tudo no máximo. Caso você queira mais estabilidade, recomendo deixar ali entre o médio ou alto. Que aí ele já vai ficar ali entre 40, 50 FPS aí. E próximo dos 60. Já aqui no Roblox, bom. Como ele possui vários e vários mapas aí. Eu coloquei aqui um mapa consideravelmente pesado. Tem bastante jogadores, bastante construção. E aqui ele rodou muito bem, sempre acima de 50 FPS. Então nos mapas mais fechados ou mais otimizados, ele vai rodar sem problema. Já mapas maiores com diversos jogadores, com gráfico no máximo. Ele vai ficar ali entre 40, 60 FPS. O que também já é muito bom. Mas em resumo aqui, o Galaxy S24 consegue rodar a maioria dos jogos mais pesados com gráfico alto, ultra. Sempre acima aí de 40 FPS. Mas enfim, é isso. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Caso queira comprar o Galaxy S24. Link na descrição. Lembrando que eu já fiz vídeo de unboxing dele. Teste em benchmarks. Se você não viu, vai aparecer no card aqui acima, certo? Então é isso. E nos vemos aí no próximo vídeo, beleza? Falou. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri